Só que assim, agora a mansão tá indo pra um norte, tá tomando uma direção que não me convém. Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, começou a renovação na mansão Maromba, mano, e é o seguinte, moradores antigos estão começando a sair. Começou pelo Roniel, né mano, eu postei o vídeo aí um pouquinho mais cedo, que o Roniel tava fora da mansão, o Toguro comprou a passagem pra ele pra Bahia, né velho, pra ele dar uma esparecida nas ideias e tal. E mano, eles deram um prazo pro Roniel de 3 meses, tá galera, foram 3 meses que o Toguro pediu pro Roniel aí, pra ele dar uma descansada, mano, essa informação eu não coloquei no outro vídeo. E agora nós temos a informação também da Mulher Pedra, mano, Mulher Pedra tá fora da mansão. Mulher Pedra ficou quase 10 meses na mansão aí, 10, 11 meses na mansão Maromba. Eu coloquei um trecho do vídeo aqui, do primeiro vídeo dela na mansão, na apresentação dela na mansão Maromba. Vou colocar pra vocês também alguns trechos aí, alguns problemas que ela teve com o Toguro nesse período. E vou divulgar em primeira mão, mano, qual que é o destino da Mulher Pedra, beleza? Ela não vai sair das redes sociais, pelo contrário, ela tá numa visão aí de crescer no Instagram, né. Mas ela não perdeu o foco das competições, mano, ela ainda tá com o Felipe Franco, ela mandou um áudio exclusivo pra gente explicando a situação. E deu uma farpadinha também, vou colocar pra vocês assistirem aí. É o seguinte, mano, já vem deixando o seu like e se inscrevendo no canal pra dar aquela moral pra nós, demorou? Pessoal, eu vou deixar o primeiro corte aqui, que é o corte do vídeo de apresentação da Mulher Pedra na mansão Maromba. Se liga aí. Esses haters aí, que tipo, não quer atenção de outra forma, né, inventa qualquer coisa pra ter atenção. Mas não vou deixar essa pessoa estragar meu dia, não. O importante é eu tá aqui fazendo o meu. Bom, pessoal, pra quem não lembra, a Andréa Gadelha, ela saiu da mansão Maromba, né, mano. Ela foi pra casa dos campeões e o Toguro ficou meio bravo com isso aí na época, porque ela não tinha avisado nada pra ele que ia e tal. Só decidiu ir direto. E teve muita gente acusando também a Mulher Pedra de tá ali tramando também contra o Toguro junto com a Andréa Gadelha naquela época, né, mano. Porque elas estavam com raiva do Toguro por não ter oportunidade de ir pra mansão Hype, né, então elas ficaram um pouco chateadas, botaram a boca no trambone mesmo, falaram tudo. Inclusive, pra quem não sabe, o Toguro tem um grupo no Telegram, onde ele fala algumas coisas e ele divulgou uma enquete na época, onde ele falou sobre ingratidão, mano. Então o pessoal caiu matando pra cima da Andréa, né, e caiu matando também um pouquinho pra cima da Mulher Pedra, achando que ela também tava com ingratidão com o Toguro. Mas eles tiveram uma conversa e resolveram essa situação. Bom, galera, eu troquei uma ideia com a Mulher Pedra pra entender quais são os projetos dela agora pro futuro certinho. Ela mandou um áudio pra mim explicando os detalhes e, mano, a partir de hoje, a Mulher Pedra é personagem da turma do Christian Bell. Pra quem não conhece, mano, ele é um humorista baiano, cara, ele é muito engraçado, eu assisto bastante os vídeos do cara. E ele tem ali uma turminha ali e tal, eles trabalham com comédia, inclusive eles são bem envolvidos também com o Carlinhos Maia, velho. Então eu tenho certeza que a Mulher Pedra vai ganhar muitos seguidores, vai crescer muito no Instagram. Vou colocar o áudio dela aí pra vocês escutarem. Então, Regis, eu continuo, sim, com a minha vida de atleta, até porque antes da mansão eu já tinha meu histórico, eu já era atleta, eu já era Mulher Pedra, né? A mansão veio, agregou muito na minha vida. Nossa, eu não tenho palavras pra agradecer, assim, a oportunidade que foi me dada por Toguro, por estar lá, por conhecer pessoas hoje que eu nunca imaginei. Só que, assim, agora a mansão tá indo pra um norte, tá tomando uma direção que não me convém, sabe? Então, eu decidi dar esse tempo, ficar em casa, procurar outros collabos pra trabalhar na internet e tal, mas nada fora do meu objetivo. Bom, pessoal, vou colocar pra vocês agora o destino da Mulher Pedra, demorou? Dá uma olhadinha aí. Que barulho existe? Vocês estão ouvindo? Então, pra toa aí, vou procurar isso aí. Tamanho não tem, não. Isso aí é raro, é raridade, minha filha. Autógrafo é raridade. É porque é autógrafo, vou colocar assim, ó. Ah, você tá pensando que é fraca aí? Ah, se liga. Ah, é autógrafo. Não é fraca, não. Um beijo, né? Depois que come, que enche a barriga, só dá vontade de dormir, né, hein? Dá um bateu amarecinha. Coisa boa. Mas aí o jogador caro chegou. Que gravar, bebê? Aí, ó. Chegou na atividade, ainda tá ali, ó. Já no pique. Nossa, claro. Não é que eu vou parar, né? Sou ladrão com esse ladrão, sou foveiro. Tá representando mesmo. E o enjoado ali, mentiríssimo. Enjoado não, porque meu nome não é enjou, não. Não, duzinho. Mas não é duzinho, meu nome não é enjou, não. Pronto, calma. Meu Deus, meu Deus. Ele tá expressado. Representando mesmo. Claro, só representando. Como é que eu não vou representar? Se é o seu ladrão. Isso aí. Tá de boa. Vocês aqui, irmão. Medo de ficar assim? É. É melhor beber cerveja, né? Oxi. E a pessoa, não? Mas tem, sabia? Tem ou não, fisiculturista, sabia? Não. Então não vejo o bicho. Uma vida dessa aí é melhor mesmo. Esqueça. Ai, quem tá malhado não gosta de correr muito. É verdade, é verdade. E você era um pique de jogador. Lá. Sou atleta. Bem a hora discutindo com a Alexa ali pra botar uma música. Ainda botou a música errada. Viemos comer aqui no shopping de Guarajuva. Com parada aqui bem bacana. Não vi no ambiente aberto. E eu tô aqui numa mesa pesada, viu? Pesadíssima. Tô com o Laís. Maravilhosa. Agressivo, né? Agressivo não, porque eu não sou polícia pra bater em ninguém. Agressivo não, porque eu não sou polícia. Ela falou que você tá meio agressivo. Calma. Porque eu sou polícia? Batei alguém? Afoga dele. Vida boa. Muito vida boa dele, né? Oh, o colo fofinho desse. Pera aí, coisinha do pacito da vida. Ela é Yirirad. 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 Aí tá bom, né? Yirirad. Yirirad. Alegre. Yirirad. Yirirad. Não é briga não, gente, é só um jogo. Eu botei a arrequina e você botou a arrequina e eu me queria bater. Você falou a arrequina e você falou assim, mas só é. A pessoa tá botando a escola no casa, velho. Galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu comentário aqui abaixo. Você acha que foi um bom negócio pra mulher pera ter saído da mansão? Tô de olho no comentário de vocês, demorou? Tamo junto! Tchau!